Próximo às festas de final de ano, as cidades brasileiras já ganham ares diferentes com os enfeites de Natal. Falta mais de um mês para o Natal, mas o município de Teixeira de Freitas já está no clima do feriado mais aclamado dos brasileiros. A ornamentação natalina garante um charme a mais da cidade, além de cativar a população e os turistas. O casal que passou pela praça no centro gostou da decoração. Eu já morei aqui uns 12 anos, nunca teve muita coisa assim, nunca enfeitaram muita cidade. Neste ano, a Prefeitura Municipal optou por uma ornamentação natalina simples, porém, ideal para não passar despercebida aos olhos dos teixeirenses. A Avenida Getúlio Vargas está toda enfeitada. O estudante Kelvin acha que a decoração deveria ser um pouco mais sofisticada e criativa. Achei legal, só poderia mudar um pouquinho. Sempre a mesma coisa, inovar um pouquinho é bom. Os comerciantes aproveitam e capricham na decoração das lojas e abusam da tradição da árvore de Natal. Tudo no intuito de atrair a clientela. Afinal, o Natal é uma data de celebração que nos remete à realização de sonhos.